Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e agora 2024 começa de verdade pra mim, tá? Nesse vídeo aqui eu vou bater um papo com vocês, falar um pouquinho dos meus planos pra esse ano, afinal de contas eu sei que vocês gostam de acompanhar meu conteúdo, principalmente se você tá vendo um vídeo de plano de 2024 e por isso eu já te agradeço muito pela companhia ao longo de tantos anos, afinal de contas eu estou fazendo 12 anos de YouTube esse ano, não é que loucura? Meu primeiro vídeo é do dia 16 de setembro de 2012, mano, então eu faço aí 12 anos em setembro de 2024, tô muito feliz, né, de toda essa trajetória, minha vida de produção de conteúdo, ela cresceu muito, né, ao redor de várias outras redes, então eu fico muito feliz, principalmente porque 2023 foi o ano em que eu aprendi a fazer conteúdos verticais, né? Conteúdos verticais tem um apelo muito grande a um novo público, a uma galera nova que tá chegando nas redes sociais agora e é muito difícil uma pessoa que tá há tanto tempo produzindo algo, né, na internet mudar o seu formato, então na verdade eu passei não só 2023, mas eu diria até que 2022 ali um pedacinho, tendo que aprender a lidar com esse novo formato de conteúdo, né, e hoje eu posso dizer tranquilamente, mano, que a minha mente funciona tanto por horizontal quanto por vertical, que eu já consigo identificar o que funciona numa rede, o que não funciona na outra, é óbvio que isso sempre muda, mas eu tô muito feliz que ano passado a gente aprendeu principalmente isso, né? Nos últimos 2, 3 anos também eu venho me desvinculando bastante do Rainbow Six Siege, né, que apesar de ser um jogo que eu ainda tenho muito carinho, eu realmente acho que ele é um FPS único, eu não digo que eu nunca mais vou jogar ele, mas ele deixou de ser um carro principal aqui do canal, né, eu jogava Rainbow Six todo dia, né, e eu aos poucos fui perdendo o interesse, meus amigos foram parando, eu ainda mantive grandes anos ali mesmo sem a galera, então eu encontrei novos grupos de pessoas, eu fui sempre jogando, mas realmente o meu interesse ao longo do tempo foi se perdendo, eu não acho também que o jogo, no final das contas, tá indo por um caminho que eu gosto muito, mas ainda assim é um jogo que eu tenho um baita carinho, uma baita admiração, mas desvincular de um jogo, né, depois de 6 anos produzindo conteúdo do jeito que foi pra produzir conteúdo de Rainbow Six, foi muito difícil, né, então agora finalmente eu tô desvinculando e realmente conseguindo construir uma porrada de pessoas que me seguem por causa de Elden Ring, por causa de Cyberpunk, por causa de uma porrada de outros jogos aí, além dos lançamentos exclusivos, né, então isso é o primeiro plano de 2024 que eu venho falar pra vocês, né, um dos planos é eu manter a minha tratativa de jogos lançamentos, reviews, primeiras impressões, eu acho que dentro do YouTube ainda a gente tem bastante pessoas que fazem isso, né, é um dos mercados, eu acho que de games mais difícil de você se estabilizar, né, porque quando você vai pro mercado de você escolher um tópico, né, um jogo e jogar só ele, você constrói uma comunidade muito estável com relação àquilo que você vai trazer de jogo, né, então você já sabe, a pessoa abre o seu canal já sabendo o que vem daquele jogo, então é muito difícil você trabalhar com lançamentos, com clássicos, com promoções, então é um negócio que eu sei que foi uma batalha ao longo de todos esses 12 anos, eu sempre inseri conteúdo variado aqui no canal e hoje é um conteúdo que eu fico muito tranquilo, né, e falando sobre planos, eu já posso começar adiantando pra vocês que a partir de amanhã começa The Last of Us Part 2 Remastered aqui no canal, sim, vai ser bem legal, tem bastante conteúdo pra ser explorado e eu já tô com esse jogo, vai fazer quase um mês aí, então amanhã eu começo a soltar esses conteúdos, então você que está aí me acompanhando, já pode colar aqui direitinho amanhã, tá, lembrando que tem a minha série antiga ainda, eu não vou fazer um outro Patflix, mas eu vou trazer conteúdos novos, abordagens, visuais, tem bastante coisa, vocês vão ver, não posso falar muita coisa, eu ainda estou sob embargo, mas amanhã vocês dão uma olhadinha aqui no canal, tá, então, mano, a base, de novo, vai ser mantida, né, esse ano a gente teve um negocinho que quebrou um pouco a linha aí, que foi o Assassin's Creed, ou, o Prince of Persia novo saindo, eu adorei o jogo, já soltei aqui tanto o início dele quanto o meu review, e é um jogo, pô, que eu só digo que ele quebrou um pouco porque eu ainda não estava 100% pronto pra começar o ano, né, e ter logo de cara um jogo tão bom quanto o Prince of Persia, porque eu adorei, realmente foi um negócio aí que me deu uma motivada pra trazer uns vídeos um pouquinho antes de quando eu estava planejando, né, até porque eu estava doente, não sei se vocês viram, eu cheguei de Las Vegas bem zoado, mano, o meu ar-condicionado me estragou, mas agora eu cheguei aqui, estou estável, e vou seguir a brincadeira aí agora, tocar todo dia com o conteúdo, né, o que fica é outra coisa, ao mesmo tempo que eu me alinhei com os conteúdos verticais, que hoje eu estou bem tranquilo ali, bem familiarizado com a parada, aqui no YouTube eu também estou bem tranquilo, bem familiarizado com o meu conteúdo, essa é a linha, tá? Agora vamos para os pontos que eu ainda estou na dúvida, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo no maior dos motivos, porque eu quero conversar com vocês pra gente se entender um pouquinho aqui, achar um pouco o que que eu vou fazer, o que que vocês têm interesse de ver, né? Uma coisa que não funciona no YouTube, infelizmente, é a produção de conteúdo contínuo, né? Então é a série, é o conteúdo ao longo do tempo, então, por exemplo, você solta um vídeo, ele vai bem, o segundo vídeo vai mais ou menos, o terceiro menos, e aí o quarto pra frente já é sempre bem complicado de fazer esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, né? O motivo é algorítmico, não estou reclamando, estou constatando, né? Na verdade, você solta um vídeo, as pessoas estão curiosas por esse conteúdo, elas clicam pra assistir, né, que é aquele primeiro vídeo. O segundo vídeo, a galera já matou a curiosidade, então, mano, metade das pessoas que clicaram no primeiro vídeo, clicam naquele. Quando você lança o terceiro, a pessoa que já não viu o segundo, aí que ela não vê o terceiro mesmo. Aí do terceiro pra frente, como poucas pessoas clicam, esse vídeo para de ser entregue, né? Então, a parte boa do algoritmo é que ele realmente, ele faz o nosso tempo render mais, principalmente pra quando eu consumo muito YouTube, né? E tem muito conteúdo pra consumir, então o algoritmo tenta entender os nossos gostos e mostrar somente os vídeos que a gente gosta, né? A parte ruim é que ele dá uma baita capada criativa na gente, né? Então, é muito difícil que eu arrisque trazer um conteúdo diferente. Então, ano passado, por exemplo, eu trouxe o Coral Island, eu tava amando, mas, cara, no terceiro, quarto vídeo já é ninguém mais, né? Tinha uma taxa de clique baixíssima, não chegava em quase ninguém o vídeo. Então, é a hora que a gente realmente precisa mudar a nossa estratégia, né? E tentar ter uma movimentação melhor. Mas é disso que eu ia falar. Gosto de trazer variedades, gosto de trazer lançamentos, gosto de trazer reviews. É o conteúdo que eu batalhei anos pra trazer, então eu tô super feliz com isso, eu vou batalhar pra continuar nesse lugar. Mas, para lives, eu gostaria de ter... Pra lives e aqui pro canal também, eu gostaria de ter um conteúdo mais fixo. E como assim? Eu queria que você entrasse no meu canal e você soubesse o que você vai ver aqui, tá? Então, pô, que nem foi durante anos com Rainbow Six. Você entrava aqui, você sabia que ia ter Rainbow Six. Se aparecia um jogo ou outro, você tava aqui, às vezes, pelo Rainbow Six e via esse um jogo ou outro, né? O que é, por exemplo, diferente do guia, né? O guia, no final das contas, de onde vem o público do guia? Tipo, é o The Ring. O The Ring até hoje pega muita view porque é um guia. A pessoa vai no YouTube, ela busca guia de The Ring e ela cai no meu canal. Ou, às vezes, é algo mais pontual, né? Como derrotar o vilão? Como pegar o carro tal no Cyberpunk? Essa pessoa cai no meu canal. Então, são três linhas, praticamente, de conteúdos diferentes, né? O conteúdo de lançamento, ele é um conteúdo que tem uma grande visibilidade no começo, mas ele perde um pouquinho o impacto, né? Quando a novidade se normaliza. Tem o conteúdo de busca, que são esses guias que, com certeza, eu vou fazer. Eu adoro, mano. Eu sempre fiz. Meu primeiro vídeo no YouTube é um guia, né? É ensinando a jogar um jogo. E a gente vai, então, pro terceiro ponto, pro outro ponto, que é o ponto que eu tô meio perdido esse ano. Eu acho que a partir do ano que vem vai ficar mais claro. Eu devo voltar pro GTA. Assim como eu já fiz lá no GTA V. GTA VI, ano que vem, deve ser o jogo que vocês vão encontrar com bastante solidez aqui no meu canal. Mas e esse ano? Eu não sei. Tem muitos jogos que eu gosto muito de jogar. Então, por exemplo, eu adoro um Fifinha, né? Eu tô doido pra jogar um IFC. Inclusive, tá rolando um Mundial lá. Tava assistindo aqui, tô amarradão. Então, tipo, ia ser muito legal que eu abrisse uma live e tivesse sempre um negócio ali, entendeu? Eu acho que IFC não é bem esse jogo, né? Não é muito estilo da gente aqui. Ou talvez uma linha de jogos, né? Então, tipo assim, toda vez que eu abro a live do Patifo, a gente tá jogando um Souls-like, né? Porque é normal. Hoje, quando tem um lançamento, você sabe que você vai encontrar em vários canais. O meu é um deles. Então, se você quiser assistir comigo, é isso. Pô, lançamento, lançou o jogo, vou no canal do Patifo. Mas eu queria ter um negócio um pouquinho mais sólido. Um negócio um pouquinho mais certo. Porque, tipo assim, amanhã eu começo o The Last of Us Part 2. E hoje? Eu jogo o quê? Né? Então, eu tô procurando aí esse jogo que a gente consiga, pô, às vezes dar um break. Então, eu jogaria hoje, daria um break pra cobrir o The Last of Us. Aí, no intervalo entre o The Last of Us e o Tekken, eu teria esse jogo pra jogar de novo, entendeu? Então, seria esse jogo pra estar ali. Tem vários jogos que eu gosto nesse estilo. Mas, e é óbvio que no final das contas eu vou decidir, mas eu queria pedir a sugestão de vocês, né? Esse vídeo aqui é isso. É só falar pra vocês aí, de novo, agradecer pelo carinho em 2023, agradecer por você em estar aqui em 2024, 12 anos depois dessa maluquice. Dizer que minha cabeça e meu físico estão muito bem nos últimos 5 anos. Acho que eu nunca estive tão bem. Então, eu tô feliz demais de estar aqui mais um ano pra produzir esse conteúdo pra vocês. Certo, mano? É isso. Eu vou lá tomar um banho. Eu acabei... Eu cheguei na academia. Hoje eu fui treinar. É, mano! Patifinho Maromba 2027. Talvez, né? Precisa de um tempo. É... Mas eu ainda preciso tomar um banhão. Tava deixando as coisas aqui em casa acertar. Mas eu gravei esse vídeo aqui pra trocar essa ideia com vocês. E aí eu volto depois. Amanhã, com o The Last of Us parte 2, tá? Então, a gente já começa a cobertura total aqui. Mas vamos conversando. Vamos se falando. Fechou? Um beijo. Fiquem bem. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E tchau.